Comunicação, relacionamento, inovação, ânima. Esta é a cria. Construímos uma nova forma de operar, com mais qualidade e eficiência para a ânima, garantindo ganhos em escala, seja em produção ou em veiculação de mídia. Em pouco mais de dois meses, desenvolvemos muito. Foram 350 trabalhos, que geraram mais de 1.300 peças publicitárias. Nas redes sociais, foram mais de 24.500 curtidores qualificados em nossas fanpages. E claro que não foi à toa, criamos mais de 400 posts dedicados ao nosso público-alvo. Conquistamos mais de 110.000 curtidas nas nossas peças. Foram mais de 14.500 compartilhamentos. Esta é a cria. Na verdade, este é o começo da nossa história. Se queremos transformar a nossa relação com os diversos stakeholders e transformar a experiência dos nossos clientes com as nossas marcas, precisamos inovar na forma de nos comunicarmos para estreitarmos, cada vez mais, os nossos relacionamentos.